E aí beleza hoje eu tô aqui fazer um vídeo para vocês mais um vídeo no meu canal Marivand hoje eu vou gravar aqui como abaixar o mod do Ben 10 beleza já deixe seu like inscreva-se no meu canal ativa o sininho que eu vou fazer mais vídeo para vocês que vocês querem beleza então gente eu vou gravar um vídeo aqui como baixar beleza eu vou baixar aqui aí vocês abaixam beleza digita esse aqui é bem bem 10v2 é se você quiser o esse aqui né tipo esse aqui você vai no primeiro tá bom porque eu já vi ó mod bem 10 se você não achar esse aqui você digita mod bem for no cp não achar né se você digitar aqui é aparecer aqui normal agora se não digite isso aqui que eu tô passando aqui esse aqui não abaixa não aqui é mentira tá eu já já baixei é mentira os meninos gostam mas aí eu vou gravar vídeo tá o meu computador também vou gravar você vai gostar sei lá mano porque eu já fiz um vídeo hoje ou não ontem quer dizer gravando um vídeo lá de baixar é não baixar não fazer um vídeo vídeo de a s do bender lá o mod deixa o seu like lá porque vocês não deixa mais né então beleza então deixa lá favor que eu quero fazer mais vídeos essas coisas que um dia vou fazer um vídeo no meu computador eu fiz aí mas por enquanto eu vou fazer mais eu vou fazer um vídeo de roblox no computador e e também do truque você sabe e aí você aperta aqui e medir espere e esse aqui funciona de verdade o mod bem dessa coisa espera se não esperar ele não vai estar aqui e é se eu volto ver vou fessar o aqui euespero e aí e aí é se eu acho que o 음악 tá dando para o sobrinho e aí é porque tá dando por bento mas é que é ok pronto abre beleza eles falam se deu erro ali eu sei lá agora você fecha você sai te fecha janela pronto beleza agora só esperar o manicure aqui tá ó e lá porque você não abaixou a versão não sei lá ver são mais coisas é porque meu amigo tem lá beleza porque eu não quero baixar o mod não vou baixar o manicure quer dizer é onde que a gente não tá se não funcionar se você não tiver você abaixa esse porque eu tô querendo outro eu não quero esse v2 eu quero o outro se você tiver um canal no youtube você me fala como baixar o mod do ben 10 não sei qual v4 ou v5 sei lá você vai me ajudar porque eu tô querendo o v3 ou v4 eu tô querendo beleza se você tiver um canal no youtube ou seja criou também acho que não tá funcionando porque eu já tenho ele sei lá pode estar lá igual mas tem que ser um diferente v3 essas coisas então não funciona então instala esse beleza então vou deixar esse vídeo por aqui se você não gostou deixe seu like aí por favor inscreva no canal ativa o sininho e falou tchau fui vejo vocês mais um outro vídeo fui e aí e aí e aí